A cada amanhecer, o trabalho traz novas conquistas para Mato Grosso do Sul. Enfrentamos a crise, vencemos os desafios do crescimento. Mato Grosso do Sul é um campeão na geração de empregos. Atraindo novas indústrias, cria milhares de postos de trabalho. São usinas e plantas industriais com tecnologia avançada de produção que promovem o crescimento econômico e social, sempre respeitando o meio ambiente. O governo prepara e qualifica o trabalhador. O rendimento aumenta e o progresso chega cada vez mais rápido à vida de cada um. É o trabalho promovendo dignidade e cidadania. É o Mato Grosso do Sul de todos nós, em pleno desenvolvimento.